A violência no Rio de Janeiro fez mais uma inocente como vítima. Médicos de um hospital em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, anunciaram o decretário nesta terça-feira a morte cerebral de uma costureira que foi baleada por policiais em uma blitz na perigosa e temida Baixada Fluminense. Na última segunda-feira, a costureira Vânia Silva Tibúrcio, de 36 anos de idade, estava no carro com o marido, quando os dois foram parados em uma blitz. A partir daí, uma série de versões, a maioria tentando blindar, proteger, a ação errada, irreparável, inexplicável dos policiais militares. Primeiro, disseram que a placa do veículo onde estava o casal constava no banco de dados como um carro roubado. A partir de então, os policiais que já atuam no limite aqui no Rio de Janeiro, a flor da pele, começaram a disparar. A segunda versão foi que o marido da costureira até parou em uma blitz, mas estava nervoso e, ao sair do carro, acabou perdendo o controle do veículo e quase atropelando um policial militar. Os disparos vieram depois deste fato, deste acontecimento, segundo a segunda versão. A terceira versão dá conta de que o motorista, o marido da costureira, teria tentado furar a blitz, mas testemunhas que estavam no local não confirmam nenhuma dessas três versões. As armas dos policiais que estavam na blitz já foram apreendidas e eles estão sendo investigados pela corrigedoria da corporação, que agora pode, no limite, no extremo, após todas as apurações, decretar o afastamento ou até mesmo a expulsão desses policiais pela morte da costureira Vânia Tibúcio, mais um inocente, vítima da violência aqui no Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Vigo. É, é o estado de Sérgio Cabral, Eduardo. É incrível, né? A consistência das notícias do Rio de Janeiro no que diz respeito à violência, crimes bárbaros, assim. Estou há três dias aqui na rádio, cada dia a notícia é pior. Mas ontem, junto com essas notícias todas violentas, a gente tem a notícia do Sérgio Cabral sendo acusado pela vigésima quinta vez. Eu acho que quando você é acusado 25 vezes deve dar para pedir música no pátio do presídio, porque é brincadeira, né? Agora, mais uma que custou 78 milhões, quase 80 milhões aos cofres públicos. E quando você começa a somar o montante de todas essas acusações, você vê que o problema do Rio é solucionável. Tem dinheiro para, pelo menos, você melhorar. Talvez não para a gente viver numa Suíça em dez anos, mas para melhorar bastante a situação. Porque com 80 milhões numa das 25 acusações, tem dinheiro para investir em segurança pública, em educação, em moradinha, em tudo que o Rio de Janeiro precisa.